Faz quanto tempo que eu não te encontro, viu menino, Nicolas? Ah, nem há tanto tempo, eu tava com saudades, eu sei, eu sei, eu sei. Tava com saudades ou não tava? Na real, eu tava com saudade do Roblox, na realidade eu estava com saudade do Blox Fruit. Fala aí, meus queridos, aqui é o João. Ó, hoje, Nicolas, a gente tá aqui, né, no novo update. Desde quando atualizou, eu não joguei mais. Tá bem corrido, porque tá acontecendo algumas coisas na minha vida. Enquanto tu tá chegando, eu tô indo. Aquele abraço. Espera aí, eu! Espera aí, eu! Pode ficar aí, pode ficar aí, já eu vou pra aí. Eu vou fazer uma coisa muito importante agora. E bom, mano, eu fiquei um tempo afastado do Roblox, do Blox Fruit, mas as coisas vão voltar. Eu acredito que até final de semana tudo se normalizou. E eu não quero ficar trazendo vídeo pra vocês de qualquer jeito. Eu quero trazer um vídeo legal, eu tô com algumas propostas novas, então eu quero que seja um negócio da hora, tá ligado? E pra isso ficar massa, eu preciso de tempo, eu preciso poder me dedicar, entendeu? Então vai ser isso que a gente vai fazer. E, família, o negócio é o seguinte. Eu nem joguei o update 17 parte 2. Tipo, você jogou alguma coisa, Nicolas? Hum, pra não falar que eu não joguei nada, eu olhei e vi o que tinha. E mesmo assim, nem vi tudo. Ah, tá, então tu basicamente não viu a maioria das coisas. Eu também fiquei um pouco off, assim, e eu vi que tinha muita gente falando de algumas coisas que eu quero averiguar antes de fazer algo a mais. Mas hoje, o que eu tô querendo fazer, Nicolas? Eu tô querendo upar até o level máximo pra, tipo assim, já deixar minha conta no level máximo e já acabar com isso por uma vez por todas, né? Porque deixar a conta no level máximo é uma coisa muito importante. Só que, primeiro, eu quero fazer alguns testes. Eu quero ver se aqui na loja, girando fruta, veio uma spin. Você quer uma spin? Hum, é... pode ficar, pode ficar, você é gentil. Ah, você é gentil? Nossa, que gentileza. E, então, eu vou aqui, eu vou pegar aqui a Buda. Eu não sei por que eu tentei girar e pegar a spin, sendo que eu já tinha Buda de Robux. Eu nem lembrava que eu tinha Buda com Robux aqui nessa conta, sabia? Fazer o quê? Ah, é... Tenho esquecido, tenho esquecido. Entendeu? João Zones. Ué, não. Agora eu tô perdido. Qual a principal? Essa. A principal é essa? Então. Mas eu já... Mas eu também tenho nessa conta e na outra. Eu tenho nas duas. Ah, peço desculpa aí, peço desculpa pela grande humildade. Ó, uma coisa que me falaram é que eu esqueci, na verdade, que eu ganhei a tagzinha pra gente ter se juntado ao time do Red. Você também colocou Red, né? É isso, né? Coloquei. Eu não lembro quem falou, mas falou que era mais raro do que o outro. Não, fui eu que juntei essa teoria. Ah, então... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí, como é que... Eu quero digitar pra ver se aparece... Oi. Ó. É. Não é grande coisa assim, não. Mas beleza. Ó, Nicolas, eu já tô voltando pra ir porque eu já peguei o que eu queria ter pego, que no caso era a minha fruta. Ah, mas antes de tudo, é o seguinte. Alguns inscritos me falaram que tava rolando um bug na ilha da Hydra, na missão do Giant, pra ser mais exato. Aonde que as missões, elas estavam dando muito XP. Você chegou a ver alguma coisa disso? Nada. Não sei se nem sei o que ele tá falando. Né, então. Foi o que comentaram no meu vídeo e a gente vai lá pra ver se ainda tá valendo esse método ou não. Eu tô indo diretamente aqui pra ilha das Hydras e vou direto aqui nos Giant, na real, na missão dos Giant. Deixa eu ver se eu encontro aqui e se isso tá funcionando. Provavelmente eles já arrumaram isso daí, né? Vamos ver aqui. Giant Isler... Ah, é. Só tá dando 64 milhões de XP, né? Tipo, era óbvio que eles iam correr disso aqui. Mas se bem que se a gente for parar pra... É, não dá pra upar um level por vez. Então, não tá funcionando. Já que não tá funcionando, então o melhor método que a gente tem é vir pros de verdade. Você já upou algum level aqui, Nicolas? Não, eu tô no mesmo level ainda. Você tá no mesmo level. Não mudei nada de nada. É, eu já imaginava. É, eu vou te mandar a pare. Não sei se você vai querer derrotar alguns bichos, mas as vezes que você queira. É que o negócio é o seguinte. É, eu já tô querendo... Eita, pega. Caraca, João. Ah, esqueci. Não sei se tu soube, mas a Buda foi nerfada. Eu tô percebendo isso. Não, ela não foi nerfada. Ela foi inutilizada, né? Eu vi gente falando que tava mais fácil de upar de Venom do que com ela. Nossa, eu não tô crendo nisso. A Buda não é mais a Buda, João. É, meus caros padauãs. Nossa, e olha como eu tô lento. A Buda já era lenta, né? Não, mas agora... Cara, olha isso daqui. Não, eu tomo muito dano. Tenta bater pra ver se muda alguma coisa. Muda? Não, tipo assim, pelo que eu percebi, parece que quando você tá batendo, eles não conseguem te acertar. O problema é quando você para de bater, né? Ah, tipo, é menos pior. Não é bom, mas é menos. Olha, eu vou pegar e vou colocar maldade aqui em ação pra ver. Ó, ele tá me acertando, só não tá me acertando porque eu tô com o haki da observação. Caramba, estragaram a fruta. Estragaram não, né, João? Deixaram no normal, que ela era a fruta. Ah, não, mas a gente já tava acostumado, né? É. Ô, nossa, imagina um PVP agora. Buda versus Light. Nossa, eu vou é morrer, sujeito aqui. Ó, acho que qualquer fruta agora ganha da Buda. É, não tá mais valendo a pena, hein? Caramba, que legal. Agora na missão ali aparecem umas questões de status. Eu não sabia que isso tinha acontecido com a Buda. Eu, 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 eu sabia, porém tinha esquecido. Nossa, agora, agora eu acabei de ficar muito triste. Tipo, é engraçado que eu tinha visto que algumas pessoas tinham falado assim, João, é, peraí, deixa eu ver isso aqui, 15. Eu vou colocar em defense. Ah, agora funciona bonitamente. Eu vi que tinha algumas pessoas que tinham falado, João, faz um vídeo falando se ainda vale a pena ou não jogar de Buda. E, tipo assim, isso acabou que, acabou acontecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada exatamente pra ver o que mudou na Buda. E a gente já resolve essa história de uma vez por todas. É, meus amigos. Eu acho que a gente pode falar que é o fim da Buda. Pelo que eu tava lendo e pelo que eu tava buscando, basicamente, não foi alterado estatisticamente nada na Buda. Você acredita nisso, Nicolas? Estatisticamente... Não entendi. Como assim? Estatisticamente, não mudou nada na Buda. A Buda continua a mesma. Em questão de status. Ah... Porém... Porém, Zé. Sempre tem um porém, que é aí que entra a brincadeira do negócio. O que que acontece? A Buda, quando a gente despertava ela, quando a gente trazia ela pra V2, ela ganhava uma das coisas que era o que transformava ela nesse modo OP. Desse jeito. Aonde que... Aonde ganhava o poder dela. Que a gente não tomava muito... Tipo assim, a gente não... Os NPCs, eles não conseguiam bater na gente. Era muito difícil eles conseguiam acertar a gente. Tipo assim, a gente tinha aquela distância lá e eles não conseguiam acertar o hit na gente. Isso, pelo que deu a entender, era um bug. E... Eles corrigiram esse bug. Então, basicamente, agora eles conseguem me acertar. Por isso. Só que, tipo assim, parece que antes, quando eles acertavam, né? Não dava tanto dano assim. Mas, o que eu vi é que a defesa da Buda, ela não foi diminuída. Ela continua a mesma. Só que, tipo assim, os bichos ali dão dano. Essa aqui é a True. E agora eles conseguem acertar a gente. É isso que é o negócio do rolê. Agora, eu não sei qual é e qual tá sendo a melhor fruta pra poder upar. Na verdade, eu tenho uma teoria, Nicolas. Uma teoria. Ah, pode falar teoria. Que talvez a fruta, a melhor fruta pra se upar hoje é a... É a Fênix V2. Só que eu não sei se é porque eu não despertei a minha. Se despertou a sua. Nunca comi ela. Aí, daí complica, né? Bom, mas assim, ó. Até que funciona, tá? A gente até consegue usar a Buda, mas eu acho que depois disso, Nicolas, não vão mais utilizar ela. Porque ela tá tomando muito dano. Então, tipo assim, cara, pra que que vão utilizar? Tipo, você até consegue, mas aí, quando o seu haki da visão acabar, acabou também a Buda. É, exatamente o que eu tô tentando fazer aqui agora. Eu tô continuando insistindo aqui, derrotando os personagens com ela. É, quando o meu haki da observação acabar, provavelmente eu não vou... Ó, deixa eu ver quanto mais esquivas eu tenho. Acabou. Ó, já tomei um... Ó, já tomei... Tomei mil de dano. É, tá complicado, viu? E nem é o mais forte. Imagina pra derrotar um boss agora. O Hip Indra, o trabalho. Pois é. Tipo assim, ainda dá pra usar, tá? Não é algo que, tipo assim, dá pra usar, mas ela não tá mais igual antes. Eu acredito que esse nerf, né? A gente pode chamar de nerf, porque tudo que deixam pior, né, é nerf, e tudo que deixam melhor é buff, né? A gente pode falar que esse nerf, né, porque nerfaram a Buda, piorou ela em uns 65%, Nicolas. Você falou que era um bug, né? Que não levava dano antes. Desse bug ninguém reclamou. Aí eles vão lá e mudam. Ah, é porque muita gente achou que era da fruta, né? Tipo assim, eles... É que, tipo assim, a gente tem que entender que isso aqui é um jogo, e tem pessoas também que, tipo assim, que eles têm que balancear o PVP, eles têm que balancear os tipos de jogo. E, de fato, talvez eles viram que o pessoal só estava utilizando a Buda, e que isso não estava sendo tão bom pro jogo. Então eles falaram assim, vamos mudar o rolê, vamos fazer diferente, vamos corrigir esse problema que tem na Buda, e deixar a Buda do jeito que é pra ser. E foi isso que eles fizeram. E agora, eles transformaram a Buda desse jeito. Particularmente, eu não gostei, eu preferia que ficasse do outro jeito, até porque era bem mais fácil, mano, pra upar. Mas, assim, quanto mais dificuldade, melhor. Eu acredito, a gente tem que acreditar nisso. A gente não tem que ficar preso só, tipo assim, a uma fruta, né? Agora, a gente vai ter que explorar as outras frutas, e com certeza, eu vou trazer pra vocês o que eu acredito que esteja melhor. Tem algumas outras frutas que foram corrigidas e que estão melhor. Eu quero testar essas frutas, até que eles pegaram a Sandy, né? A areia, e eles mudaram algumas coisas. Então, tipo assim, eu tô um pouco ansioso pra poder ver aí se ela tá legal ou não. É o que a gente vai descobrir. Tipo assim, ainda dá pra se usar a Buda, mas, cara, não tá nada comparado com o que era antes, tá? Isso daqui, eu não vou nem discutir. Isso daí, mano, assim, morre aqui. Buda, pra mim, morreu, tá? Dá pra usar? Dá. Mas, pra mim, já era. Já era. E pra você, Nicolas, você acha que dá pra usar? Não. Acho que a minha Light ainda consegue ganhar da Buda. Pois é, mano. E é isso, gente. Desistam da Buda. Infelizmente, acabou. É o fim. E agora, o que será? Que iremos usar Fênix? Ou alguma outra coisa? Eu vou tentar descobrir. E vamos ver o que hoje tá sendo melhor pra o papo. Porque agora, de Buda, não dá mais.